O Décimo Dia do Mês de Muharram O Décimo Dia do Mês de Monde é o mês em que o combate era proibido o mês em que o profeta Muhammad fala que os árabes achavam que este mês de Rajab era o mês mais sagrado, o que significa o islam constitui esses quatro meses como sagrados depois vem Zulqada Zulhijjah e Rajab meus queridos e amados irmãos Allah deixou claro quando disse não cometa não cometa injustiça dentro desses meses injustiça é o que? primeiro para com as outras pessoas, segundo para com Allah ou primeiro para com Allah segundo para com as outras pessoas com Allah é você quebrar aquilo que tem a ver com Allah você não cumprir com os mandamentos de Allah em seguida em Abdullah Ibn Abbas disse quando Allah subhanahu wa ta'ala diz não cometa injustiça ele está dizendo não cometam injustiça pecados outras coisas dentro de 12 meses mas cometer pecado no meio desses meses esses quatro porque nós fomos educados que o mês que não se comete pecado é o mês de Ramadan porque é o mês sagrado é o mês abençoado aquela coisa toda nós nos preocupamos mais com o Ramadan e esses meses que são os meses sagrados nós passamos despercebidos cometemos siná bebemos perdemos solat e fazemos tudo aquilo que é pecado em seguida em Abdullah Ibn Abbas radiallahu ta'ala disse o pecado nestes meses é tão maior qual o nível do mês que é quer dizer é proporcional ao nível do mês quando você comete o pecado neste mês sagrado de Muharram Allah o castigo é maior perante Allah o importante queria dizer aos meus queridos e amados irmãos que nós no mês de Muharram ou no décimo dia de Muharram ou de Ashura nós nos encontramos em três posições a primeira posição é aquela posição que não é aceita no Islam consta no livro do Imam Muslim também no livro do Imam Al-Bukhar hadith é de Sayyidina Abdullah Ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu wa arda o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disse não fazem parte de nós há pessoas que dentro deste mês não irão fazer parte dos muçulmanos o que irão fazer não tem nada a ver com os muçulmanos esse é o primeiro grupo não faz parte de nós quem faz o que? aquele que bate a sua própria cara lamentar depois o que? o que? rasga as suas vestimentas as suas roupas e faz invocações ou segue caminhos da ignorância vocês vão ver agora um grupo que se chamam muçulmanos que são os siítas lamentando batendo as suas crianças as suas mulheres a eles próprios ferindo a eles próprios golpes chorando pelas praças profeta muçulmanos disse laisa minna esses não fazem parte de nós não são aqueles que estão a cumprir com o islam e nós temos que tomar muito alerta neste mês é um mês que é sagrado primeiro segundo é um mês que teve vários acontecimentos dentre estes está o martírio do imam hussein não fazem parte de nós aqueles que vão fazer todos os caminhos que tem a ver com a idolatria todos os caminhos que tem a ver com a jahilia todos os caminhos que tem a ver com a ignorância não faz parte do islam o profeta já negou segundo é aquele grupo que vai é aquele grupo que já existiu antes é um grupo que tornou kafir há muitas pessoas que tornaram kafir Sayyidina Ali tornaram kafir muitos companheiros do profeta muhammad por isso que peço os irmãos quando estiverem a fazer bayan quando estiverem a falar de qualquer personagem aquele que for a fazer bayan amanhã na sua mesquita que seja sheikh ou não é sheikh quando for falar palavra de qualquer pessoa tenha cuidado não pronunciar palavras de takfir fazer descrente pessoas que não são kafir não mandar maldição para pessoas que não merecem ser maldiçoadas nós muhammad sallallahu 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 hadis falso hadis é contado sem base hadis é contado sem fonte hadis é contado sem corrente dizem toda lamentação e choro é proibido para o servo somente aceita quando é para o sallallahu não preciso coisar isso vocês já logo descobriram que é uma coisa que não tem nada a ver todo choro lamentação para o musulmano é proibido somente aceite quando é para hussein aceitam que é palavra do mensageiro de alá alguém aceita aqui que é palavra do mensageiro de alá então isso é uma mentira se vocês ouvirem isso que tentarem dizer isso estamos a fazer por exclusividade para o imã hussein saibam que são esses que o profeta disse nosso grupo qual é nosso grupo escutar bem nosso grupo qual é grupo dos muçulmanos que seguem profeta muhammad sallallahu a'ala atenção profeta muhammad sallallahu a'ala sallam já enalticia o décimo dia de muharram antes de ir para onde antes de ir para onde para madina consta que este foi o nosso primeiro jejum era obrigatório nós jejuarmos antes de tornar-se obrigatório o jejum de ramadan nós jejuávamos no décimo esse décimo dia de achura nós fazíamos o jejum e obrigavam as nossas irmãs muçulmanas naquela altura do companheiro dentre os companheiros do profeta sallallahu a'ala sallallahu a'ala obrigavam os seus filhos a jejuarem e davam brinquedos para fazer o que? para distraí-los até chegar o tempo de iftar radice importante este radice é bonito este radice tem algum valor espero que os irmãos recebam esse radice do profeta muhammad sallallahu a'ala sallallahu a'ala chegou em madina quando chegou em madina viu os judeus a jejuarem no décimo dia de muharram que é o dia de ashur o profeta perguntou o que é isto? eles disseram que esse é o dia em que Allah sallallahu a'ala salvou muhsa do firaun ou salvou os bani israel jejuou muhsa e nós estamos a jejuar seguindo muhsa o importante é a palavra do profeta sallallahu a'ala sallallahu a'ala quando disse eu tenho mais direito para com muhsa do que vocês voltamos para outra narração do imam al-bukhar nós temos mais direito para com moisés de jejuar esse dia do que vocês vocês concordam com essa palavra do mensageiro de Allah sallallahu a'ala sallallahu temos mais direito para com moisés nesse dia do que vocês sabe o que significa isso? alguém já perguntou isso? o que que significa? vamos lá entrar no outro hadith para nós percebermos bem aquilo que o profeta muhammad sallallahu 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 profeta disse para vocês muçulmanos que estão aqui e todos os seus seguidores nós 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 mais próximos de Jesus filho de Maria concordam? concordam? nós 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 não somos cristãos como somos mais próximos nós não somos judeus como mais somos mais próximos de Moisés povos deles são diferentes e a religião deles é única vocês serão chamados no dia de quiam com com Musa irá escolher cada um de vocês que está aqui para entrar no jannah com ele vocês serão chamados no dia de quiam com quem? com Jesus para cada um que está aqui entrar com ele no jannah vocês serão chamados no dia de quiam com Sayyidina Adam para cada um seguir o profeta os profetas no dia de quiam irão vir perante o um de Muhammad o melhor povo que irá surgir no dia de quiam mais belo e eles vão apreciar a cada muçulmano que estiver à sua frente e vão desejar fazer companhia desse muçulmano no jannah por isso nós somos mais próximos desse jejum do que eles porque continuam a jejuar eles já abandonaram já deixaram e nós continuamos quem irá abandonar também como eles alguém que está aqui irá abandonar esse jejum como eles se você não jejuar amanhã profeta quando foi dito numa outra aneração de seguida na abdillah e na abbas os judeus e os cristãos também exaltam este dia que é o décimo dia ele disse inshá inshá allah próximo ano iremos jejuar no dia nove que já lá nosso profeta salallahu alai salam não chegou no próximo ano alai levou e nós chegamos o que que fazemos o que que fazemos então nós vamos jejuar no dia nove cumprindo o desejo e a vontade do nosso querido e amado profeta de alá muhammad salallahu alai salam que o desejo dele era cumprir no dia nove inshá allah espero que todos os irmãos estejam conosco amanhã amanhã iremos falar entrar no promenor do assunto do martírio de imam hussein inshá allah juzakum allah khair